Olá moçada, vamos bailar Vamos pra noitada até o dia aclarear Hoje eu tô com tudo e não vou negar Com essa mulherada hoje o bicho vai pegar E olho na morena, na loirinha e na melada Cheguei agora há pouco, já estou muito animado A festa vai ser voo, o corpo já está na mão Tem um homem dando bola, vou encostar pro paredão Olá moçada, vamos bailar Vamos pra noitada até o dia aclarear Hoje eu tô com tudo e não vou negar Com essa mulherada hoje o bicho vai pegar Elas são demais, curtem pra valer Eu não fico atrás, só não posso nem morrer A vida é uma festa, se soubermos viver Então vamos bailar até o dia amanhecer Olá moçada, vamos bailar Vamos pra noitada até o dia aclarear Hoje eu tô com tudo e não vou negar Com essa mulherada hoje o bicho vai pegar Olá moçada, vamos bailar Vamos pra noitada até o dia aclarear Hoje eu tô com tudo e não vou negar Com essa mulherada hoje o bicho vai pegar Com essa mulherada hoje o bicho vai pegar